Você sempre viajou de avião e parou de viajar de avião e não viaja nunca mais. É, dói muito. Dói aonde? Dói o corpo inteiro. Eu sempre viajei de avião. Eu gostava até do tal Jato 2. Mas era aquela hélice. O que era o Jato 2? Jato 2 não era a chuca. Não, era bidê. Era bidê. Era bidê. Então eu não tinha medo nenhum. Um belo dia, de repente, no meio de um voo eu comecei a ter medo. E aquele medo foi crescendo, foi crescendo. E em vez de eu combater, eu fui deixando de se apossar de mim. E virou fobia. Na véspera eu começo a gemer. Parece que é uma dor uterina. Eu acho que eu tenho útero. Mas você já foi expulso de avião? Já fui preso, detido cinco vezes em aeroporto. Por causa de medo? Por causa do pânico. Por exemplo, toma uísque então. Toma vinho, toma uísque, toma remédio. Aquilo ficava um barato total. Ia dando a doideira. Ia dando a doideira. Então, por exemplo, uma vez eu tava com tanto medo. Me levaram na cabine do piloto. Vem aqui na cabine, você vai ver que é tranquilo. Aí os malucos, com os cabelos por aqui, o olho arregalado, riponga. Entro na cabine e digo pro piloto assim, mas em caso de sequestro, como é que você reage? Aí ele imediatamente ligou. Ele ligou o rádio com a torre lá de onde a gente ia pousar e ficou levando o Lero comigo. O senhor pensa em sequestrar o avião? Não, não penso, mas se tiver um sequestro, como é que é? E aí quando chegamos lá no aeroporto, já tava a Polícia Federal me esperando. Pegar o sequestrador. Era suspeito de sequestro de avião, entendeu? Aí leva pra uma sala, fica em observação, responde uma pessoa de coisa. Vem o pessoal da Fundação Cultural e diz, não, ele é um artista, ele só é maluco. Tirem daqui.